E se eu morrer amanhã será que vão lembrar Do moleque risonho que pensava em som Então corra atrás do seu de fato vão falar Acredite em você mesmo se você tem dom Vocês amam essa cultura como amam essa cultura que tem hippie? Hopp! 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 Vocês amam essa cultura como amam essa cultura que tem hippie? Hopp! 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 Ah da Bena chegou Ei boa noite Ana Rosa certo? Boa boa Esse daqui é o sugesto na moral iludido Vendo que um gesto pra mim também é um sentido É porque cê não tem a exigência E cê não faria sentido nem se cê batesse continência Pô, tá vendo como a imagem te encaixa Vendo que na verdade você não encaixa com a caixa É porque na verdade aqui você não faz E mostrando que na fita eu sou bem mais eficaz E por isso que cê não encaixa no trap Vendo que nessa fita cê não passa de um leque E na verdade rima boa eu trago um leque E agora eu te expulso do conteúdo do rap Sabe meu mano chegando que agora Sabe matando cara É sabe sugesto mandando agora Meu mano perdeu rima rara Porque chegando agora Meu mano falou de continência Pega que agora meu mano cê sabe sugesto manda essência Porque é continência cê sabe né aliado Cê é continência cê é soldado Meu mano sou marechal Porque aqui cê paga pau O rap é um caminho pegando cê tá perdido Pra mim ser menininho Tá ligado moleque que agora cê sabe Nessa hora eu te mato Sugesto chegando agora Fazendo e você só mais um desacato Porque rap é um caminho Meu mano cê tá perdido Você foi pela direita Se perdeu tá esquivo Atenção pra votação aí Barulho pra quem gostou acima de Baiyoshi Sugesto Baiyoshi 1 a 0 Não mãe nada tá perdido não Nada sabe perdido não deve ter ganho Mata o menino no fonho Não bate o menino no fonho Não bate o menino no fonho Não bate o menino no fonho Não eu falo pra todo mundo isso Mata o menino no fonho Vai se perder eu acho Cê é questão de soldado Na rima cê não atura Cê é questão de soldado Você fica sem fortura Até porque Né meu mano Soldado do morro Mato esse Loki agora Cê sabe que eu não corro Não corro no morro Meu mano te mato agora no desacato Pega meu mano Cê sabe que agora mandando É só um esculacho Eu falo soldado do morro Meu mano agora eu não corro Pegando chegando agora Nesse cara eu dou um escorro Agora meu mano Cê sabe não tem essência Pegando rap Até daqui dos anos 70 Cê sabe né meu mano Que aqui não se espante Matando esse cara É parte do Black Panther Cala sua boca Que cê não faz de verdade MC de Orkut né Favela Cê é comunidade Então Aqui você não entra Sabe que nessa fita otário A gente até relembra Falou de marechal Eu te mando pro cemitério Primeiro andar Sou quinto Porque cê é um cemitério Então Na verdade não dá Sabe porque nessa fita Agora Você não vai encarnar É porque no freestyle Eu bato E você Sabe que cê não aguenta Que nesse proceder Te bato até na árvore genealógica E como o Coel Rap é uma fábrica de gênio É lógica Nossa E aí Proide de rima Barulho pra quem gostou Acima de tudo sugesto Uuuu Baiyoshi Uuuu É isso Baiyoshi Barulho pro sugesto